Em entrevista após a sessão ordinária dessa terça-feira, dia 28, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto, do União Brasil, comentou sobre o projeto de lei que visa alterar o regimento interno permitindo a reeleição da presidência, que foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJ. O chefe do Legislativo esclareceu que o projeto só irá à votação em plenário após intenso debate com todos os parlamentares. Toda e qualquer ação está muito prematura. O que nós temos que fazer é debater e após o debate, após exaurir o debate, apreciar a matéria. E vamos sempre, repito, respeitar a vontade da maioria. E vamos sempre, repito, respeitar a matéria.